Fala ai galera, beleza? Eu sou o Guilherme de mais um vídeo de aqui novamente com o Dark Souls 3 E é o seguinte... Opa, tem um cara azul aqui, morre cara azul Nesse vídeo acho que a gente vai matar o ultimo boss Porque eu não lembro exatamente o que nós estávamos fazendo Eu acho... Só deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário Cara, a gente usou a alma dos príncipes? Não lembro Vamos conversar com esse brother aqui Que eu acho que tem que conversar com ele pra zerar Ah, encontramos ela, não? E os olhos negros que brilham dentro, eu vejo É como se fosse, mas ontem Nós fizemos tudo o que pudemos Para separá-la deles Muito tem acontecido desde Talvez, eu deveria te agradecer O que a luz brilhante desses olhos Poderia revelar Para o guarda-lo sem olhos As escenas de perdoação As coisas nunca intencionadas para ela As visões Do... A fim deste ano A fim deste ano Tá... Acho que não precisa, na real, conversar com ele Ahn... É... Eu não vou dar o... O olho nem nada pra... Ocho É a mesma coisa Não vou dar a alma nem os olhos pra ela Porque eu quero fazer o final normal Qual eu dou? Não sei O que eu acho que a gente tem que fazer É isso aqui Tchururu Oferecer cinzas Beleza... Eu acho que é isso que tem que fazer Cara, vamos dar a alma pra ela, vai Vamos falar com ela Eu não queria fazer porque eu já fiz o final alternativo Mas vamos dar a alma Sim Ahn... Ahn... Tá, então ela já pode remover o símbolo das trevas Beleza... Ahn... 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 Eu posso remover aqui Mas... Como vocês podem ver, é caro Eu não vou fazer isso nem ferrando A gente dá os olhos, cara, não sei Ah, vamos Vamos fazer Ashen One Ashen One As... 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 Angel... As... E ai agora, aqui toca.... Uma outra musica Aqui no Fire Link Shrin Meio que comeceo a tocar, não sei porque ele não ta tocando mais Então vamos colocar aqui É As... As cinzas Beleza Não vou conversar com esse Zei não, que eu não gosto dele Vamos colocar todas as cinzinhas aqui Isso aqui deve ser fazer quando você mata o boss Não precisa ficar esperando e tudo mais Mas eu tô colocando aqui Pra colocar todas ao mesmo tempo Beleza E agora Acho que a gente tem que conversar ou com a Firekeeper Ou Ir aqui Ah, ela já tá vindo Então, deixa eu ver É aqui A CIDADE NOBLE LORDS OF CINDER A CIDADE NOBLE LORDS OF CINDER THROMES Surrender your fires To the true air . 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 e lhe derrame a morte aos deuses de deuses de Lordran entregadores da primeira flama a gente não tinha porca nenhuma mas vamos aqui seguindo o nosso caminho e vamos ver se a gente consegue matar esse boss sem morrer eu espero que eu consiga porque até onde eu lembro aqui já tem as paradinhas e tal até onde eu lembro eu não morri pra nenhum deles o que é bem bom e cara aqui se eu não me engano não tem nada assim é alternativo só deixa eu dar uma olhada ai cara por que eu fiz isso né deixa eu sentar aqui de novo deixa eu ver aqui pra trás que é geralmente onde a gente entra né não tem porcaria nenhuma aqui não tem nada na verdade aqui pra frente né e aqui pra cima se eu não me engano não da pra ir beleza então só tem um caminho né a gente já tá vendo pra onde nós temos que ir aqui você vai prosseguir e aqui basicamente não da pra você ir pra nenhum outro lugar você tem que prosseguir vai ter um load se eu não me engano ai a gente vai é tipo pra cá assim é bem longe não lembro onde que era mas é bem longe mas é vamos matar o ultimo boss tem esse e tem ainda o nameless king que eu acho que eu vou morrer pra ele mas vamos ver né beleza cara qual upgrade será que eu uso eu acho que eu vou usar esse aqui mesmo eu acho que eu vou usar esse aqui mesmo vamos ficar assim e vamos ver se a gente consegue ser o bichão mesmo aqui deve ter alguém pra chamar não tenho certeza esse aqui é default deixa eu ver sim não vou chamar cara deixa eu ver aqui se tem algum resist raio escuridão fogo será que fogo seria interessante cara vamos fazer um desse aqui e vamos usar um desse aqui beleza e agora vamos pro ultimo boss legal deixa eu passar isso aqui e bora então vamos torcer galera pra eu conseguir não morrer que eu não ai que eu já ia falar eu não lembro como que é a luta dele não lembro muito bem não a gente ta bem a p né ai vamo la vamo la ai já tomei já tomei caraca mano ah mentira cara eu não lembro como um desvio desse deixa eu usar mais um pote ae boa caraca velho nossa a gente ta tomando pouquissimo dano não por isso não por isso não vamo golpear né out caraca cara nossa se esse dai pegasse eu acho que eu morria vamo la vamo la ai que como eu disse como eu disse eu não lembro a luta dele vamo da mãe vou usar um desse aqui boa ae legal ataca o esquema desse boss aqui de verdade é você sempre atacar só uma vez ai que droga ele usou bagulho de vida e eu falo que é bom se usar só um ataque de cada vez e prossigo pra atacar um monte o cara também é meio burro né caraca ai vou tomar caraca velho mano a gente não vai conseguir ganhar desse cara não velho eu to high level mas eu não to dando nada de dano nele ae 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 não 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 ah caraca boa ae legal no vamo la ae 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 nossa se esse daí pega também ae bote vai 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 ae 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 Fiz errado Ae, vamos Caraca, velho Eu apertei o bolinho Aqui tava um ataque Caraca Ai, que droga, cara Não Idiota Cara, que bom que a gente tá high level nessa porcaria Aff Nossa, eu vou morrer Filho da mãe, cara Caraca, cara Nossa, esse é o boss mais fácil Que tem, velho Que bosta, cara A gente foi morrer bem no último Caraca, mano Que idiota, cara Idiota Que que eu fui morrer nesse, cara Que merda Nossa, eu fui muito imensivo mesmo Caraca, gente Que droga Mal usar aí, hein Caraca, idiota Ah, cara Cara, eu vou usar isso aqui, velho Deixa eu usar isso aqui Nossa, que merda, gente Esse é tão fácil É que esse boss é tão fácil Que geralmente eu Eu nem me preocupo muito em Em treinar com ele Que merda Que merda Ai Ai, que droga Eu esqueci de usar o O bagulho Aê Não Idiota, idiota Vai Ai, tomei Morri Corre, filho Corre Vamos esperar ele dar um Golpe tipo esse daí Vai, 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 vai Ah, filho da mãe, cara É o pior que eu usei o bagulho Depois de morrer a primeira Também Folha Caraca, que droga, gente Que droga Nossa, que Caraca, cara É o que eu falo É sempre no último Tudo bem que se não for no último Aí O último vai ser o último Mas Tipo O último lugar que você Procura alguma coisa Sempre onde está O último lugar que você Vai, sei lá Fazer alguma coisa É o lugar certo É sempre o último Mas como eu disse Se não fosse o último Porque teria outros Pra fazer, né Mas Sei lá Não fez sentido nenhum O que eu tô falando Eu tô Maluco Ah, vamos que vamos, cara Caraca, cara Precisa ter matado esse bicho Caraca, cara Vamos Ai, idiota Caraca, mano Como que eu tomei isso daí? Legal tomar esse agora Ah, tomo, cara Caraca Vamos lá, vamos lá Aí, vai No Ai, morreu Caraca Caraca, eu não acertei Nada nele Vamos lá, vamos lá Aí, morreu Pronto Vai Vem, filho da mãe Olé Caraca, cara Droga, velho Ah Ah, mano Tá de sacanagem Não sei Não sei como ele não me acertou Outra Outra vez Ai, tomei Achei que era o outro Caraca, cara Para de ser burro, mano Pronto Pronto Vem, agora Ah, não Caraca, idiota Mesmo erro Caraca, gente Eu tô jogando tão mal Nesse episódio Tá pra notar, né Vamos Ah, caraca Caraca, cara É o pior que eu sei desviar disso Isso que me dá raiva Olé Ai Nunca falhou É tão rápido Ai, meu Deus Eu só tô Chovendo muito idiota Tô afobada demais Ai, caraca Filho da mãe Mano É sério que tu me pegou nesse ataque? Bem nesse? Caraca, cara Gente, tá difícil Que droga Tô vendo que esse vídeo vai ter 50 minutos Oh, sério Acho que eu Acho que eu morri pra ele Duas vezes Se eu não me engano Até hoje Tipo Todas as vezes É Contadas Assim Duas Caraca, cara Que idiota Velho Mano Que Que droga Cara Que droga Vamos tentar ir assim Ai quando ele Ir pra segunda fase Eu uso O Amber Vamos que vamos Tentar concentrar Aqui Vamos Aqui Abertura 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 팬 Abertura 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 Beleza galera, vocês veem né, concentração aí já dá aquela bela da ajudada Caraca cara, que luta Não, e eu gostei, até foi, não vou falar que foi bom ter morrido Mas foi legal porque pelo menos deu pra vocês curtirem a música desse boss Cara, essa música é espetacular, sinceramente, eu acho que essa música e a música dos gêmeos, né O penúltimo boss, cara, essas melhores músicas de longe, mas muito longe no game Muito, muito longe Essa música é sensacional, espetacular, tipo, cara, é uma música triste, assim você entende a tristeza do boss Vamos dar um press de sa aqui, um press de sa E cara, vamos terminar o jogo Então tem aqui, ó, guardiã do fogo, tem aqui acender a primeira chama Se você der não, não acontece nada, deixa eu dar aqui não pra vocês verem Não, não é que, tipo, você não vai acender a primeira chama, é que você, tipo, tá negando Ou dá pra gente invocar a guardiã Aí se você invoca a guardiã, você faz o... Acho que é o terceiro final, alguma coisa assim Eu vou invocar a guardiã, já que é o final um pouco mais difícil Então vamos ver como que é aqui o final Então vamos ver como que é aqui, tipo, tá negando Que as hugs, muitas mensagens, umasок transs Então vamos ver como que, tipo, que, tipo... Então aqui vamos ver o trabalho O que é aqui, tipo, que, tipo, que porque está lá Então vamos ver como que é aqui, tipo, que está aqui O primeiro flingue rapidamente se esclarecerá. A escuridão se esclarecerá. Mas um dia, pequenos flores vão dançar ao escuro. Como embeiros lindos por Lorde's Pass. Ashen One, hearest thou my voice still? Ashen One Beleza galera, mais um jogo aqui zerado no canal. Claro que isso não significa que a série Dark Souls 3 acabou. Porque ainda tem Nameless King e a DLC que eu nunca fiz. Quem vai ser um puta do desafio do caramba. Mas tipo galera, se vocês curtiram aí o game, deem like, deem favoritos. Se vocês curtiram a série também, vocês podem comentar, vocês podem se inscrever também. Como é de costume do canal, eu não gosto de deixar os créditos, porque eles geralmente são bem longos e mostram a todo mundo que participou do game e tudo mais. Que, claro, é um... tem que ser apreciado. Mas se eu fizer isso daí o vídeo vai ter 200 mil horas. E tem mais coisas pra mostrar ainda nesse game. Na verdade, nesse vídeo. Então aqui, iniciar a Jornada 2? Não, não quero iniciar a Jornada 2. Por quê? Jornada 2 é o New Game Plus. E eu não quero fazer isso. Nossa, eu tô com uma vontade de tossir, mas eu não vou tossir. Não quero fazer isso por quê? Porque eu volto pra cá do jeito que tava antes. Dá pra gente ajudar pessoinhas a vir pra cá e zerar o... Como que chama? Zerar o game. Dá pra começar a Jornada 2 por aqui. Não vou fazer isso, porque ainda tem a DLC e mais o Naming Skin. E se eu fizer isso daí, eu não vou conseguir iniciar a DLC e tudo mais. Eita. Hã? Sei lá, ela falou alguma coisa diferente. Tô nem aí. Tô nem aí, porque você tá falando mais. É... Cara, vamos passar... Deixa eu ver aqui. Força ou Dex? Cara... Dex aumenta o dano. Força aumenta a defesa. Cara, eu vou aumentar a força. A gente tá com pouquíssima defesa. Tipo... Contra o... Ah, sim. Deixa eu só vir aqui. Pra pegar ali o item e falar com o carinha morto. Que ainda dá pra você dar trade com ele. Com ele morto. Que é bizarro. Ahn... Oxi. Não, item aqui? Item. Pronto. Canal de caveira? O que que isso daí faz? Não lembro. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Ahn... Cadê? Cadê os anéis? Anéis. Cara, qual que era? Hum... Não lembro. Era esse aqui? Não. Era parecido com esse, não era não? Sei lá. Esse aqui. Facilita a sua detecção com os inimigos. Tá? O anel do tanker. Ai, caraca. Duro. Eu só quero mostrar pra vocês os itens que dá pra usar com a alminha do último boss. Eu nem lembro se ele tem alma na real. Acho que não, né? Eu não peguei nada. Ahn... Deixa eu ver. Não, tem sim. Ahn... Tem esse aqui. E o que mais? Deixa eu ver qual que é. Ahn... Alma dos lords, tá? Deixa eu ver aqui. Lords é esse aqui. O que mais? Esse aqui. Dá pra pegar a espada dele. A espada dele é ok, assim. É uma arma normal. Ela é uma espada grande e eu não gosto. Eu gosto da Ultra Great Sword. Então... Sei lá. Pra mim não... Não vale muito. Deixa eu vender aqui. Ahn... Dez mil só, cara. Que porcaria. Ahn... Ahn... É esse aqui. É vinte mil, tá? Menos porcaria, mas ainda assim... Meio... Meio zoado. Beleza. Então vamos subir mais um nível aqui. E aí... Próximo episódio a gente começa já a DLC. Vamos subir... Força. Legal. É... E galera, como eu disse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí essa... Essa última batalha. Eu sei que eu joguei mal pra caramba. Mas quando eu concentrei, consegui jogar menos mal, né? Consegui pelo menos ganhar. Tipo... Tá... Eu tô jogando bem mal. Porque, ó... Estamos no nível 102. A gente tava no nível 100. E... Tipo... Nível 100 é relativamente alto. Zerar num 60, 80, mais ou menos, seria... Vamos dizer assim, entre aspas, o... Normal... Básico... Pra quem, tipo... Manja. Mas, é... A gente conseguiu zerar e... É isso que importa. Infelizmente, a gente morreu nesse último boss. Mas ainda tem o Nameless King. Eu tenho certeza que eu vou morrer pra ele umas 20, 30 vezes. Talvez, dependendo do tamanho do vídeo, até pule e faça... É... Uma... Uma... Parte assim, rapidinha. Pra tipo... Ao invés de tomar 50 minutos, tomar 5. Mas... Como eu disse... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí a série Dark Souls 3. Que ainda não terminou. Esse é só o vídeo zerando. Ainda tem... Como eu disse... O Nameless King. É um boss... Treta. É o mais treta. Que eu não sei lutar contra ele. E tem todas as DLCs. Que acho que são duas. Que eu nunca joguei. Então vai ser bem difícil. Porque... Eu vi alguns gameplays só. Mas faz muito tempo. Eu nunca vi assim... Uma playthrough ou um walkthrough. Então eu não sei pra onde eu tenho que ir. Não sei quem que eu tenho que matar. Não sei o que que eu tenho que fazer. Então vai demorar também. Então vai ser um estilo meio diferente. Porque... Essa primeira parte até agora. Meio que eu sabia o que eu estava fazendo. E até ensinei várias coisas. Pra... Pra quem... Não conhece muito o jogo. Mas... A partir de agora vai ser diferente. A partir de agora eu... Vou ser um nubão mesmo. E vai ser bem difícil. Mas... Pô... Espero que vocês tenham curtido. Então... Vou terminar este vídeo. Com um agradecimento pra quem... Tá vendo a série até agora. E pra quem acompanhou. Também pra quem... Gosta de Dark Souls. Porque é um jogo bem daora. E... Cara... É... É muito, muito daora mesmo. E pra quem gosta é legal de saber isso. Porque tipo... É um jogo bem diferente. Tem poucas pessoas que curtem. E geralmente... O cara que curte mesmo. Curte bastante. Então isso daí é bem legal. Mas... Como eu disse. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí galera. Valeu. Falou.